Pessoal, beleza? Isaías da Boxe, vídeo legal pra vocês. Hoje, Renault Fluence. O cliente trouxe esse carro pra mim ver um procedimento de troca da válvula termostática do motor. Também me informou que tava notando um barulho na suspensão dianteira, beleza? Vamos ver se eu consigo simular pra vocês o que que tá acontecendo. Lá. Viu aí? Viu aí? Barulho na bieleta da suspensão. Lá de cá, então, tá piorinho. Viu aí? Aqui eu consigo mostrar pra vocês. Veja aí o jogo que tem aí. Veja só. Vou dar uma forçadinha aqui, ó. Veja só. Veja aí. Tem uma folguinha aí considerável, beleza? Ele tá trocando as duas bieletas desse veículo. Pessoal, dá moral pra nós, se inscreve no canal da Boxe, compartilhe nosso conteúdo. Dê like nos nossos vídeos. Tamo junto. Abraço.